Aê, sarguei bora, meu filho. Ó, tá tremendo ali, rapaz. Ó, é. Sata aí, meu filho. Quer deixar a viúva pro pé de pano, né? Devagar, mas sem pânico. Sem pânico. E é? Tá, deixa a mulher pros outros. Oxe, não é não, é? Vai deixar o salário do pé de pano engachar na praia. Fica aí. Todos os dois em concha. Ó, ó, tá vendo, ó? Ó, 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 tá vendo, véi, ói? Sai daí, ó, sai daí. Ó, ó, véi, ó, ói, 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 ói. Sai daí, rapaz. Tá vendo, ó, ó, tá vendo, ó, ói. Tá vendo, ó, tá vendo? Olha aí, tá vendo aí, meu filho? Vinha matar. Vinha matar, meu filho, oxe. Misericórdia, oxe, desceu, o cara tava embaixo, porra. Reza e agradeça a Deus, viu? Tá vendo? Tá aí o pé, ói. E apoia. Tá vendo? Traz em você, meu filho. Oxe.